Oi, bem-vindos ao Ampliflix, tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor. Samara, qual é o tema de hoje? Tema de hoje é um tema que a gente usou esses anos todos agora, porque já são dois anos em pandemia, YouTube e direitos autorais, Carlota. Exatamente, a gente já vem falando sobre direitos autorais aqui no Ampliflica, no Ampliflix, a gente tem uma série lá no Instagram que é o Guia, entra lá no Guia para dar uma olhadinha do rola ou não rola, que tem muitas dicas curtinhas para você. Mas hoje, Sam, eu queria saber o seguinte, o que eu fazia antes na minha aula, eu posso fazer agora no YouTube? Jamais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, aula, sala de aula com o aluno, você e ali o aluno é direito privado, tá? Você está no ambiente privado, apesar dele ter uma questão de público, porque você tem muitas pessoas envolvidas, mas tem muita coisa que a gente fazia, uma sala de aula, brincadeiras, estratégias, dinâmicas, conversas que não dá para rolar gravado, não. Mas qual que é a diferença, Sam? Ó, continua sendo, hoje o YouTube é considerado tipo uma grande sala de aula, né? Você pode aprender de tudo. Mas não é privada mais, né? Ela é pública, ela é totalmente pública e aberta. Então, me dá um exemplo concreto. Então, se acontece alguma coisa fora de contexto, pode ser totalmente mal interpretada no gravado. Tá, e aí, por exemplo, tá, você tem, vamos dizer lá, a sua clássica Leis de Newton. A cara só lembra Leis de Newton. Ela até já mudou, mas é só Leis de Newton. Aí, ela tá lá, espelhos e tal, nossa, é. Eletricidade lembra? Ixi, eletricidade, meu Deus do céu. Então, tudo bem. Aí, você tá lá, você tem a sua aula, que você dava em sala de aula e tal, e agora você decidiu usar essa aula de Leis de Newton. Não, vou pegar a Leis de Newton, não. Vou pegar a eletricidade, vou te dar o que você tá procurando. Ele está. Por exemplo, quando eu dou aula sobre eletricidade, eu sempre vou falar de choque elétrico, tudo bem? Então, eu vou explicar para os meus alunos o que é o choque elétrico e qual a consequência de uma passagem de corrente elétrica alta pelo corpo. Em sala de aula, por vezes, eu apresento algumas imagens de choque. Num vídeo, eu não apresentaria. O que você faria, então, de diferente? Eu não colocaria imagens que choquem demais, porque no privado, na sala de aula, eu tô ali com o aluno para explicar para ele exatamente o que aconteceu. Na tela, no vídeo gravado, eu não tô junto com a pessoa, se ela, sei lá, ficar agoniada com aquela imagem, ou se ela se incomodar, ou se ela não entender, para explicar diretamente para ela, entendeu? Ué, mas você vai estar lá, você pode também já dar o disclaimer ali, falar, não? Posso, mas eu não tô junto com a pessoa, se ela passar mal, por exemplo, com a imagem que ela vê. Então, eu não colocaria, eu colocaria outros exemplos, mas não exemplos que choquem demais a pessoa que tá lá do outro lado. Porque junto é diferente, sabe? É como, vamos pensar numa aula de anatomia? Uma coisa, eu tô na aula de anatomia, eu abro, eu mexo, e o aluno tá mexendo junto comigo, eu posso lidar com isso. No vídeo, fica mais difícil. Você tem um distanciamento, entendeu, Carla? E a outra coisa, e assuntos polêmicos também, eu jamais trataria em vídeo, porque pode ser muito mal interpretado, eu gosto de assuntos polêmicos com os meus alunos, mas eu trataria ali com eles, por exemplo, cerca elétrica. Cerca elétrica é um assunto polêmico, porque ele tem uma questão aí de excluir as pessoas que estão ali numa condição menos favorável de quem colocou a cerca. Então, talvez eu não levasse essa discussão tão a cabo, entendeu? Cerca elétrica mata animais, destimação, da rua. O que você tá falando é que, o que eu entendo, principalmente no YouTube, que a gente tem que ter o maior cuidado como professor, é o seguinte, Samara, muitas vezes, o que a gente falou em sala de aula, tá ali, passou, né? Não que a gente vá ser eleviando, obviamente que não. Nem pode, né? Nem pode como educador. Mas tudo bem, às vezes você fala alguma coisa que não deveria ser dito e tal, tudo bem. Não tem esse peso todo na maioria das vezes. Agora, se o gravado fica e a gente não tem muito controle de quem vai assistir e você não tem como ficar se justificando, porque você não vai ficar se justificando ali na área de comentários, né, Samara? Exatamente. Carla, hoje mesmo, esses dias mesmo, um colega nosso, grande youtuber, ele tava comentando e eu tava dizendo o tanto que eu admiro o trabalho dos edutubers, que são os professores que estão no YouTube há muito tempo. Porque, assim, os comentários que ele recebe do ponto de vista ideológico, político, ele tava dando uma aula sobre um tópico, que tudo bem que é um tópico sensível, porque nós estamos num momento muito complicado, politicamente, mas é um tópico que tem a ver com a área dele. Não tinha nada de ideologia. Inclusive, eu assisti o vídeo por isso e ele tava mostrando o tipo de comentário e ele falou, e olha que o YouTube filtra alguns comentários, ele não vê todos. Engraçado isso, então eu admiro muito, fica aqui a minha gratidão por todos os edutubers desse país, porque eles levaram aula aonde não chegava, né, Carla? Exatamente. Mas não é fácil. Bom, e aqui a gente tá falando de direitos autorais, né? Eu vi você falando de imagem, a gente já já vai puxar a questão da imagem. Mas assim, você consegue, Samara, lembrar de algum caso, e você que tá aí com a gente também, de algum caso, Samara, de vídeos no YouTube que deram, deu ruim, assim, por causa de direitos autorais? Você tem algum exemplo e tal? Eu tenho também, eu vou trazer, eu já falei sobre alguns exemplos, mas eu acho que vale a gente reforçar, porque o que acontece no YouTube é assim, você tem um canal que é seu, mas ele é de terceiro. E aí, na verdade, tem regulações, tem leis, tem regras. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente tá subindo pras plataformas pra não ter problema. Principalmente com direitos autorais, que é uma coisa que a gente tem controle, a gente pode resolver antes de subir o vídeo. Então, vamos lá, Samara, me dá aí um exemplo. Eu tenho um, Carla, e você vai adorar, porque ele tem a ver com uma dissertação de mestrado. Eu tenho um grande amigo meu que fez mestrado junto comigo, que a dissertação dele era sobre o estudo de fenômenos físicos em desenhos animados. E ele, quando pensou nisso, isso é uma coisa que a gente usa muito, tá? Esse recurso, charge, desenho animado, porque é uma forma da gente entrar no universo dos estudantes e conversar com eles sobre fenômenos que estão acontecendo. E aí, ele pegou vários desenhos de super-heróis e tal, 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 e a ideia dele era pedir pros alunos publicarem no YouTube um vídeo explicando o trecho do desenho, qual era o fenômeno físico que tava relacionado àquilo ali. A ideia é maravilhosa. Gente, a ideia é. E os alunos amam, porque os alunos assistem desenho, anime, seriado. Então, anime, né, que fala, nem sei falar direito esse negócio. Então, assim, é uma ideia fantástica do ponto de vista pedagógico, assim, super bem construída. Mas quando ele foi fazer, eu chamei ele e falei, colega, você vai ter que trabalhar com desenhos animados que tem mais de 70 anos, que são aqueles que têm direito de imagem liberado, né? Isso, depois de 70 anos. É porque cai, né, a lei dos direitos autorais. E ele, Samara, não é possível, porque aí eram desenhos muito antigos, você vê, assim, anteriores até a nossa geração, que nem todos os alunos iam curtir e fazer, mas ele por uma limitação de direitos autorais, olha a diferença do público pro privado, né? Talvez se ele fizesse isso em sala de aula com os alunos... Sem problema. Ele não tivesse problema, porque o fair use, pro uso educacional, você consegue. Mas no YouTube ele não ia conseguir. Carla, então ele adaptou, os alunos toparam esse projeto, inclusive ele é público, a gente coloca o link aqui pra vocês depois. Olha que maravilhosa. Olha, olha que dia... Eu acho que, assim, primeiro o professor teve a sorte, Samara, de ter você... Uma colega, né? É, de ter você perto dele, já trazendo essas questões de direitos autorais, né? Então, eu acho que a primeira preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai, ou a gente dá upload de nossos vídeos, né? Nós, professores, dando upload de vídeos no YouTube, no Vimeo, em outras plataformas. E também, quando a gente pede para os alunos dar upload em projetos, né, que vão colocar lá e tal, a gente tem que ter o cuidado de já colocar pros alunos essas instruções do que pode e o que não pode de direitos autorais. No começo vai dar um trabalhozinho, mas é importante você já fazer isso até pra se resguardar pra você não ter trabalho posterior. Porque imagina, Samara, o aluno preparar tudo, dar o upload... E o vídeo cai. E o vídeo cai. Poxa vida, é super frustrante, tanto pro aluno quanto pra você. E aí vai ser aquela confusão de outros meios pra mandar o vídeo. Então, você vai ter retrabalho. Não, você vai envolver a família que vai se chatear, que o filho fez a produção. Então, assim, o que a gente... Isso chama, pessoal, letramento midiático. É letramento digital e midiático. Eu preciso que os meus estudantes entendam que a gente não pode colocar tudo na plataforma do YouTube. Isso. Eu já vi muito também, Carla, falei de desenho aqui, mas música. Música. Ah, nós vamos tratar também. Música é assim. Acho que o YouTuber, hoje em dia, tem algum robôzinho lá que ele, pim, na hora, você coloca a música, ele derruba o vídeo, né? A gente vai mostrar porque tem duas coisas. Tem lá os botzinhos do YouTube que estão lá olhando, né? Estão escutando, na verdade, aí pegam, né? Trilhas sonoras, vídeos e tudo mais. Mas tem também, Samara, que eu nunca nem tinha prestado atenção, mas na própria o estúdio, que é onde você tem todo o controle dos seus vídeos, você faz as configurações, tem um negócio lá que você, como autor de alguma obra, pode indicar para remover o vídeo. Então, não só o YouTube está lá, né, fazendo esse, traqueando mesmo. Então, eu posso ir lá e dizer, olha, esse vídeo é meu, esse áudio é meu e eu não quero que use. Exatamente. Aí você pede a remoção via sistema no YouTube. Então, está vendo que é bem delicado? Mas tem muitas formas legais de você, na verdade, lidar com essas coisas de direitos autorais, principalmente vídeo, som, né? Qualquer som que você vai colocar, imagem no YouTube. Então, se você tiver esses cuidados, pô, super legal. Eu queria dar uma dica, uma que deu ruim, que eu já falei aqui, mas eu vou repetir um conto para a gente. Que eu acho maravilhoso. Na verdade, foram duas situações bem parecidas que eu vivenciei, né? Na prática, assim. Duas situações em que eu fui convidada para fazer uma live, uma conferência. E aí, o pessoal teve uma super ideia e uma super, na verdade, assim, a ideia era maravilhosa. E aí, eles foram lá e transmitiram pedaços de filme e vídeos do YouTube. Cai na hora. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, num dos casos, a live que eu estava fazendo caiu, foi derrubada no Facebook e no YouTube, tá? Eles derrubaram na hora, quer dizer, ficaram sem acesso. Imagina. Imagina que você disparou aquele link para toda a sua comunidade, para eles entrarem na sua live. Foi. E porque você começou a passar um vídeo. Inclusive, Netflix, Disney Channel, HBO, esses canais de streaming. Todos esses. É tudo proibido, tá, gente? Você não pode transmitir, porque está passando na tela do seu computador. Você não pode transmitir isso num evento ao vivo. Exatamente. E aí, deve ter derrubado na hora. A sorte dessa live é que estava no final, mas derrubou o vídeo. Nossa. Então, você não tem como mandar gravação para as pessoas, nada disso. O outro foi ao contrário. Eu aqui. O outro foi ao contrário e foi mais sensível, porque era uma conferência de educadores e era o começo da conferência. Era a abertura. Era a abertura e eu ia lá, eu ia fazer uma palestra de abertura e tal. Você ia fazer, tipo, era aquela cena anterior à sua fala. Exatamente. Então, eles tiveram uma ideia super legal, só que o que eles fizeram? Era uma dinâmica que eles estavam mostrando um filmezinho, tá? E aí, em cima desse filmezinho, tinha uma pergunta que eles tinham que responder. E aí, você... E aí, eu entrava. Ideia legal. Ótima, não? Não é? Mas eu já estou imaginando que caiu na hora. Caiu na hora. E aí, olha o trampo. Porque é o seguinte, como é que você vai pegar todas as pessoas que estavam lá e você tem que mandar mensagem. As pessoas, tipo, as pessoas estavam no YouTube. Imagina, você tem que ir atrás de e-mail. Tem que se tocar que as pessoas... Porque não tem como você se comunicar. Então, as pessoas... Tem que se tocar que as pessoas, talvez, vão entrar por e-mail ou não. Então, foi realmente duas situações que eu vivi na prática. Nossa, agora. Recente. Recente com relação a direitos autorais no YouTube. E transmissão também no Face. O Face, o Diego estava aqui falando que é muito mais avançado em relação a fazer esse... Em português, a traquear. Como é que fala isso? A rastrear. A rastrear. A rastrear, na verdade, essas questões de direito autoral cai na hora. O Face cai na hora. Diego, você quer falar alguma coisa sobre isso? Pois é. Exatamente hoje. Ah, que legal. Você que... Isso é raro. Isso é raríssimo. Olha aí. Mas é justamente isso. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de direito autoral. Porque hoje, as plataformas, tanto o YouTube como o Facebook, elas estão aprimorando cada vez mais essa questão do reconhecimento da voz. Então, é muito complicado, Carla. Eles são muito espertos. Os robôs são muito espertos e eles derrubam mesmo. Você já viu da ruim alguma coisa aí, Diego? Algum vídeo que você estava acompanhando? Você deve ver direto, né? Já, já vi sim. Já vi sim. Que bacana. É essa ideia. Então, olha só. Vamos pensar aqui, então. Vamos fazer um resumo dos cuidados e boas práticas, então, quando a gente pensar em eventos online, em transmissão de aula, para muitas pessoas. A gravação das suas aulas. Você quer deixar o seu conteúdo disponível lá para os alunos e tudo mais, né? Então, o primeiro cuidado que eu acho que a gente tem que ter é o cuidado com o contexto e lembrar que a gente não está lá com o aluno para lidar com alguma situação polêmica ou desconfortável, tá? Então, isso tem que ser feito, pensado no roteiro, né, Carla? É, a ideia é que você traga emoção, sim, né? Na verdade, o vídeo vai trazer muito isso, mas eu acho que esse alerta da Samara é super interessante, Samara. Eu acho que eu nunca nem tinha refletido sobre isso, assim. Mas achei esse alerta da Samara muito importante no sentido de que traga emoção, mas pense também nas consequências de um aluno, de um usuário, de uma pessoa que está lá assistindo e você não está lá com essa pessoa. Então, quais são esses cuidados para que a gente não tenha consequências, enfim, que a gente... Indesejáveis, né? Perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso. Eu não estou lá junto. Você fala assim, vamos tomar cuidado para não abrir caixas de Pandora, né? Porque você não está lá para dar o suporte que a pessoa precisa naquele momento. Então, isso eu acho que é relevante. A outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, os materiais que a gente apresenta na tela tem que ser de direito autoral liberado, ou seja, tem que ser Creative Commons, né? Não pode ser vídeo que está protegido, não pode ser foto, né, Carla? Foto de quadrinhos e de desenhos, então, professor e professora, é o que a gente mais vê. Nada de Turma da Mônica primeiro. Alô, Maurício de Sol, a gente sabe que não pode usar, porque não é de direito público. Você tem as revistinhas da Turma da Mônica que você pode usar lá na biblioteca da escola, mas isso é diferente de você colocar na tela do computador e apresentar, né? Marvel, os desenhos da Disney, todos eles, né, das grandes produtoras, porque tem, gente, um direito restrito ali, é deles, eles fizeram, eles gravaram, é deles. Então, se você quiser usar, você tem que conseguir autorização e é difícil conseguir, porque a gente já tentou, né? É, na verdade, Samara, o que eu faço, o que eu sugiro sempre aqui é usar, por exemplo, imagens que já tenham o direito liberado, como é a licença Creative Commons, que a gente já explicou aqui no Amplifica, tem um vídeo, a gente vai buscar o Ampliflix para você, que é esse vídeo com todos os passos do Creative Commons. O Creative Commons tem uma cartilha para te indicar, para você entender como que funcionam as licenças. E o legal do Creative Commons é que é, ao contrário dos direitos autorais, o autor já te deu autorização de uso. Você só tem que dar, geralmente, os créditos, tem lá umas regrinhas que são super tranquilas de você utilizar. Aliás, crédito, gente, mesmo que não peçam, por favor, né? Vamos dar créditos aos artistas, aos fotógrafos, às pessoas que desenham, aos textos, aos poetas. Não há problema nenhum usar, desde que eles liberem, a gente dê os créditos, né? Isso é muito importante, né, Carla? É, eu sempre dar o crédito a quem é de direito naquela imagem. Eu acho que isso valoriza e incentiva essas pessoas a continuarem produzindo conteúdo gratuito. Porque senão, na hora, ela para também, ninguém dá crédito. Como é que você pode dar esse crédito, Samara, de uma forma super tranquila? Então, por exemplo, eu acabei aqui de entrar na minha tela, no Unsplash, aqui, que é uma das ferramentas que a gente super indica, o Unsplash, né? Então, por exemplo, se eu fizer qualquer pesquisa aqui, vamos colocar... Pesquisa Fire, Fogo. Fire, né? Fogo. A gente sempre pesquisa em inglês, porque sempre tem mais opção. Olha lá, o que apareceu. Se você não souber... Olha aqui, ó. Tem várias fotos, a gente até fez essa... Você pode usar, tá, gente? Pode usar todas essas fotos. É, pesquisa Water. Você vai ver, a água deve ter várias. Ah, vamos lá. Ai, Water também deve ter lindas aqui. Olha, eu até tinha aqui o Water Bottle, aqui, ó. Olha que legal. Então, você pode pesquisar aqui. Você pode usar essas imagens, tá vendo? E aqui, ó, o que que geralmente eu faço, tá? Quando eu vou dar crédito, de uma forma bem simples, Samara, o que que eu faço? Pega esse link. Eu ponho... Ou eu ponho o link, ou eu ponho assim, arroba, e vou colocar aqui, ó, o nome do artista aqui, que tá aqui em cima. Olha só que legal. E aí, eu ponho barra, e aí ponho Unsplash, porque eu tô dizendo quem foi o fotógrafo e da onde que vem essa foto. Acabou. E a pessoa pode ir atrás desse fotógrafo lá e pegar outras fotos. É uma forma que ele tem do trabalho dele ficar conhecido. E assim, quando a gente também tá fazendo um trabalho mais elaborado, a gente realmente, a gente põe o link já da foto, né? Foto, né? O nome, né? Que é uma fotografia que foi extraída do local tal, o ano de acesso, o período de acesso, porque aí é importante, porque é um trabalho mais acadêmico. Mas mesmo no dia a dia, numa aula, numa apresentação, só de você colocar, olha o modelo mental que você tá construído com seus alunos. Exatamente. De que todo trabalho é importante e que deve ser dado crédito a ele. Então, eu, quando eu vejo, assim, Carla, um palestrante de cara, que cita, ou um educador, eu já penso assim, cara, esse cara, ele se preocupa, né? Em demonstrar que o trabalho do outro é tão importante quanto dele, que tá ali na frente, expressando algum conteúdo, né? Se a gente pensa que você entrou em outro no Pexels, né, Carla? Que eu adoro também. Eu entrei no Pexels aqui, ó, crianças brincando aqui, né? Adoro também. E tem mais. Aqui também, no Pexels, você tava falando de vídeo, aqui no Pexels e em outras plataformas, você pode usar vídeos também que já tem aqui liberados também pra uso. Então, de novo, não precisa complicar a sua vida, é só colocar quem foi o autor, barra, é, Pexels, barra, splash e tal, que você já tá citando a fonte de uma forma bacana pras suas aulas, tá? E se você é professor da educação infantil dos anos iniciais e gosta de usar desenhos porque as crianças curtem, que tal criar os personagens com seus alunos? Olha que legal isso, Carla. É, também. Ao invés de pegar personagens que já estão prontos, as primeiras atividades de criação dessas personagens, e aí você vai poder usar em todas as suas aulas com exemplos de desenhos feitos pelos próprios alunos, né, Carla? É, e você pode procurar aqui também ícones e coisas. Então, assim, você procurar e... Enfim, usar desenhos é uma forma muito inteligente de você trabalhar com vídeo no YouTube. Isso é muito legal, Samara. Uma outra dica que é aí... Então, a gente falou aqui de vídeos. Vamos continuar também com os vídeos? Tá. Se você quer, por exemplo, colocar algum vídeo, você tem que procurar vídeos nos canais do YouTube, Samara. Já com dinheiro, já liberado pra usar. Exatamente, que já tá lá, entendeu? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, ah, eu quero passar alguma coisinha da Pixar. Cara, tem que já tá lá, entendeu? E aí você pegar um trecho mínimo só. Aí você tem que ir no canal da Pixar. É, exatamente. Você não vai pegar, porque o que que acontece... Você não vai baixar o vídeo da Pixar. É, não vai baixar. E você vê o que que acontece muitas vezes, Samara. Olha o que que o pessoal faz. Tem esses vídeos da Pixar aí em vários locais que as pessoas no YouTube colocam... Publicam nos canais dela. E que não é legal. Você tem que vir aqui nos canais oficiais. E, geralmente, o que que você pode usar disso? Que a gente tenha feito até em muitos trabalhos que a gente tem, enfim, em muitos trabalhos com instituições, produção aí de conteúdo, de desenho instrucional pra aulas e tudo mais digitais. Você pode, muitas vezes, em vez de usar, por exemplo, ai, poxa, eu queria tanto usar o filme. Não, você não pode usar o filme. Mas você pode usar, por exemplo, o trailer. Ah, o trailer pode. Aí você pode passar um trechozinho do trailer. Pode, Diego, usar o trailer? Como é? Diz aqui pra gente. No canal oficial. Pode, né? Então, não pode. Não pode, olha. Não pode. Nem do canal oficial. Nem do canal... Na verdade, do canal oficial, você pode reproduzir na sala de aula, você não pode reproduzir no seu canal do YouTube. Não pode... Isso, entende. Não, no seu canal do YouTube, mas, por exemplo, você pode... Por exemplo, eu tô mostrando alguma coisa, eu posso passar um trechinho mínimo? Numa live? Ah, isso pode. Você tem 10 segundos, até onde eu sei, você pode usar 10 segundos de qualquer vídeo, até 10 segundos de qualquer vídeo, de qualquer empresa e tal, porque há um consenso que você pode fazer isso, desde que você dê o crédito, coloque grifado no vídeo, imagens, reprodução, e coloque lá a empresa que fez. Isso. Mas é um trecho muito curto, né? Porque foi uma... Acho que até uma luta do próprio YouTube, na época, conversando com as produtoras cinematográficas de clipe musical, pra poder fazer essa liberação. Mas até mesmo os áudios você também pode fazer isso. Mas é um trecho muito curto. É só pra você poder ilustrar alguma fala sua, coisa parecida. Você não pode colocar um trecho muito longo, porque senão vem a sanção, e são várias sanções, né? Por exemplo, se você usar vídeos... Todo mundo já deve ter visto videoclipes da Vevo, né? Que fica no YouTube. Se você usa algum trecho de algum clipe que o cantor determinou para que a plataforma, se alguém reproduzir aquele conteúdo que não seja no canal oficial dele, ele pode colocar lá uma sanção, por exemplo, como te dar um strike no seu canal. Três strikes, o canal é deletado. Strike é uma punição máxima, assim, da plataforma por infringir as regras. Eu tenho uma história sobre essa de professor. E outra coisa. Existem sanções menores. Por exemplo, tem canais aqui no YouTube que eles fazem assim. Você tem o seu conteúdo que você usou lá, sei lá, o clipe da Anitta no seu conteúdo. E aí o clipe da Anitta, a sanção é redirecionar qualquer ganho que você possa ter com aquele vídeo para o canal da Anitta, porque você usou o vídeo dela. Então, são várias formas de você punir a pessoa que está usando de uma maneira não intencional, o conteúdo. Sensacional. Era exatamente o que o Diego falou. O Diego, então, na verdade, o que eu estava falando está certo. Quer dizer, eu posso ir no canal oficial, pegar um trecho, mas aí, ó, dez segundos. E não é baixar. É, não é baixar, é só mostrar aquele trechozinho para ilustrar alguma coisa muito específica. Exato. Então, na verdade, idealmente, é você arranjar formas criativas de fazer isso e não usar com tanta frequência esse recurso, porque você quer evitar que o seu canal seja tirado do ar, por exemplo. E aí, Diego, eu não sei se você concorda comigo, mas é importante também para o professor a gente estar em um lugar que é de terceiros, de novo, é uma plataforma de terceiros que não pertence a gente. Então, eu ia dar também a indicação de que é importante também o professor guardar esses vídeos num local que não seja só o YouTube. Exato. Então, por exemplo, você tem que ter uma redundância de estar publicado no YouTube, mas eu também guardei lá, fechadinho na nuvem, eu tenho num HD, não é isso, Diego? Você tem essa prática, né? A gente tem essa prática aqui, porque muitas vezes já aconteceu de clientes chegarem aqui com exatamente trechos de filme. E a gente já avisa, olha, esse trecho desse filme aqui pode fazer com que a sua transmissão caia, porque é justamente isso. As pessoas que não têm essa percepção acabam tendo o risco de ter o seu conteúdo deletado pela plataforma. E se a pessoa não tiver gravado isso de uma outra forma, se for ao vivo ou coisa parecida, ela perde aquele conteúdo, né? A Carla citou o exemplo aqui agora há pouco da conferência. Se a empresa que é responsável pela gravação não tiver gravado aquilo, a conferência é totalmente perdida. Tudo que foi falado é perdido. Então, tem que tomar muito cuidado. De fato, tentar produzir um conteúdo 100% autoral e usar a criatividade pra você poder aplicar nas suas aulas, enfim. Carla, eu tenho um exemplo desse de strike de canal de um querido professor, é do Tuber também, que é o Fabris Física. Ah, o Fabris Física. Ele perdeu, gente, anos, assim, porque ele é, quando isso aqui tudo era mato, ele já fazia aula pros alunos dele aqui. E ele não conseguiu recuperar, porque ele tomou esses... Não conseguiu. Ele tomou esses três strikes que o Diego falou. Mas você tem que estar atento também, né? A conta... Mas ele tava, ele tava respondendo os strikes ainda, mas quando ele tomou o terceiro é automático. Ah, e aí pegou o terceiro. Então, ele teve que abrir um novo canal e agora ele tá todo em processo... Porque isso muda o engajamento, quando você abre um novo canal, né, Diego? Ele é do zero. É, aí é começar do zero, literalmente. É do zero. O público esquece que você existe, entendeu? Teve um super apoio da comunidade de edutubers, ele é edutuber e ele não conseguiu recuperar o canal dele. Não consegue, não consegue. Mas é justamente por infringir essas regras. Mas tem uma outra coisa importante também. Essas sanções, essas punições, elas não vêm imediatamente. Elas podem vir um, dois, três anos depois. Então, coisa que você nem lembra mais que você fez, aqui no canal do Amplificio, que tem vários conteúdos. Mas vamos supor que lá no começo a Carla usou uma imagem da Globo, por exemplo, né, ou da Disney, ou coisa parecida. O YouTube pode mapear esse conteúdo amanhã e dar um strike no canal. Então, assim, tem que tomar mais cuidado. É atemporal. É atemporal. Eu que tenho um canal no YouTube, até hoje eu recebo coisas que eu fiz de dois anos atrás, eu recebo lá uma avisa de direito autoral hoje, né. Os conteúdos que eu faço atualmente, eu tento evitar ao máximo o uso de outras plataformas. Mas uma dica interessante também é que você pode usar foto. Foto é autorizado. No YouTube, nos seus vídeos de YouTube, é autorizado você usar foto, desde que você também dê o crédito nominal no vídeo. Isso, que era o que a gente tava falando. Ou seja, que apareça aqui inscrito. Foto você pode usar normalmente. Você só precisa dar o crédito, ou falar, ou você escrever na tela. Isso. O ideal é que você utilize das duas formas. Fale e escreva. Tá. Porque as fotos são liberadas independente de onde elas, independente dos autores que tenham produzido. Desde que você, de fato, foto, quando eu falo, gente, também é o print, tá? O frame. Ah, eu tenho uma cena do filme da Marvel que eu quero colocar no meu vídeo. Faz um print da cena. Olha que ideia. A imagem estática. Coloca ela e dá o crédito. Aí não vai dar direito autoral. Essa dica é ótima. Então eu posso pegar a cena estática, dar o crédito e falar sobre ela. Eu não posso ficar passando filme, é isso. Exatamente. Não pode colocar filme nem áudio, né, Raul? Já melhora. Porque aí eu posso indicar a pessoa. Vá no canal lá que tem o trailer com essa cena. Você pode assistir. Depois, né? Mas é essa cena aqui que eu quero discutir. Nossa, essa dica é valiosa. Você escutou aí, né? E olha só, então. O Diego já deu aqui várias dicas. E o legal da gente trabalhar aqui com o Diego já há algum tempo aqui na Hack Play, é que a gente foi aprendendo sobre isso, né, Samara? Às vezes a gente dizia assim, Ai, vamos colocar. É, a gente falava assim, Vamos colocar aquela musiquinha, Diego, não sei o quê. O Diego não vai rolar. Não vai rolar musiquinha, não sei o quê. Porque senão vai cair a nossa transmissão várias vezes. E aí também, tudo que a gente está falando aqui para você, a gente pratica. Então, a gente evita essa coisa. A gente dá crédito quando precisa dar crédito. E também o Diego, eu me lembro que ele fez, acho que a gente já tem um ou dois HDs aqui, só das nossas gravações. Tudo gravado, né, Diego? Isso, exatamente. E ele vai colocando o que a gente comprou e fica aqui para ele fazer. Porque se algum dia, gente, o YouTube, sei lá, deixar de existir, ou resolver derrubar o nosso canal, porque a gente cometeu alguma falha aqui, ou a gente também resolver sair do YouTube e ir para um outro espaço. É isso, a gente tem que pensar. É igual, eu falo, Carla, que isso aí é igual a pastinha que a gente preparava a aula e tinha todas as nossas aulas preparadas ali para um dia ou outro você consultar. É a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem, e isso faz parte do nosso repertório profissional aí, enquanto educador. Imagina o tanto de conteúdo que foi produzido agora, Carla. Pois é. É o último aí, quase dois, um ano e meio, né, que nós estamos vivendo. É um volume gigante de informação, de inteligência, porque tem conteúdo relevante, gravadinho aí, guardado para o seu repertório. Tem uma coisa interessante que a Carla vai falar já já, que é a questão da biblioteca de áudio, né, do YouTube e tal. Mas olha só, uma dica que eu dou também para você, que quer muito usar uma trilha sonora de algum artista, de alguma banda que você goste e tal, e às vezes é um anseio que a gente tem, ah, e a gente quer colocar aquela musiquinha só para ilustrar um trecho da nossa aula, da apresentação, enfim. A sugestão é você tentar usar as mais antigas, porque as mais antigas, elas costumam ter uma flexibilização maior, mas não a oficial cantada. Usa o karaokê. Você digita no YouTube, pega a trilha sonora, karaokê, você digita assim, instrumental ou karaokê, você coloca o nome da música, instrumental ou karaokê, e aí na descrição da música, você consegue ver lá embaixo no YouTube se ela deu ou não deu direito autoral. Vou só citar um exemplo de uma que eu uso sempre aqui nas gravações. Mostra, Diego. Tem anos que essa nunca deu direito autoral aqui nos vídeos, mas depois de ter feito um teste. Eu fiz uma live, deixei ela tocando e depois fui ver o que tinha acontecido. Não aconteceu nada, porque é uma versão karaokê remasterizada. Então é como se você alterasse os tons da música, e o YouTube não identifica. É a música, porque você conhece, mas o robô não identifica. É uma sacada muito boa. Essa aqui, ó. Evidências. Ah, você já colocou, né? É verdade. E ela é de karaokê. E ela é uma versão karaokê. Você não tá ouvindo ele cantando. Chama-se Celebration essa, né? Você não escuta ele cantando. Então, é uma dica. Olha que legal. Boa essa dica, hein? Eu já ia falar, coloque evidências aí, que deve ficar no karaokê. Ah, o hino brasileiro. Mas tem que ter realmente muito cuidado. E olha só, antes da gente passar pra essa questão do áudio, que é a última dica que a gente vai dar, Samara, eu queria só dizer o seguinte. O que a gente tá te falando aqui de direito autoral e tal, não é pra te desestimular a publicar o seu conteúdo. Ao contrário. A gente quer, sim, que você publique cada vez mais, que você seja dono do seu conteúdo, autor do seu conteúdo. Do seu canal bombástico. Do seu canal, isso. Que você traga muito mais inspiração pros seus alunos, pro seu público. Mas que a gente tenha esse cuidado. Pra quê? É um trabalhinho inicial que você vai ter de estar atento a tudo isso, mas que depois, Samara, você não vai ter o retrabalho e não vai ter dor de cabeça. Por exemplo, a gente tá aqui com o Diego, a gente tem quatro anos. A gente vai entrar no quinto ano. Nossa, isso tudo. Tudo isso. Tudo isso. E a gente, e a gente, nunca teve nenhum problema, né? Nenhum strike. Nenhum strike, né? Diego, nunca. Porque a gente sempre tomou muito cuidado com essa questão. Essas questões, né? No caso. É, então, esse cuidado, e é isso, assim, a gente teve a sorte de ter esse acompanhamento profissional que foi do Diego e da equipe aqui, mas aí a gente... É o lindo. E a gente também tá te passando aqui todas as dicas. E se você tiver dúvida, você vai lá no Diego, no Diego Chueng também, no canal dele, que ele te responde e tal. Ele é super acessível. O canal dele é muito engraçado. É, vai lá que ele te responde também. E se você tiver dúvida, deixa aqui pra gente, tanto no YouTube, no Insta, no Face, onde tiver, que a gente também vai te responder. Aliás, o Diego trabalha com conteúdo que é de TV, que é mais complexo ainda. Muito mais complexo. Bem mais. E não tomou os strikes, né, Diego? Tá aí, tá aí. Na verdade, eu já tomei um strike. Um, um. E olha só, gente, vamos lá, jeitinho brasileiro. Conta do Bora Comentar. Jeitinho brasileiro. Uma vez eu fui fazer uma cobertura, eu falo de reality no meu canal, Bora Comentar, no YouTube, né? E aí eu tava falando da Fazenda. Aí o que a gente fez? A imagem, lembra, em movimento? Não pode. Era a estreia da Fazenda, não me lembro agora qual a temporada, mas o que eu fiz? Eu peguei uma câmera muito aberta, botei lá no canto da minha sala e deixei a TV lá no fundo, mostrando a transmissão e eu ficava comentando, era o react que a gente chama, né? Eu ficava comentando a estreia. Você tava dando uma de migué, né? Isso, aquele miguezinho brasileiro, achando que a plataforma não ia achar nada. Aí eu tava assistindo e deixei a TV. Gente, a TV correspondia na imagem total que era o meu canto ali, a TV correspondia a 10% da imagem que era da emissora, da Record, no caso. 10% da minha imagem total era da Record lá no fundinho. Tomei o strike. Cara, você tá vendo? Por isso que a gente tá te dizendo, professor ou professora pra cuidar disso, porque vai te evitar muito... É porque era claro que era deles, né, Diego? Pô, mas isso aí não. Esse Diego é uma piada, querendo 10% lá ao fundinho. A câmera aberta, tu... Ele acha que ele é esperto. Você colocou o blur na tela? Ele queria mostrar, né? Não, tava em movimento e tal, não sei o quê. Veio o strike lindo, gente. Fiquei seis meses sem poder usar o canal, fazer as lives no canal. E aí, tem uma sugestão também. Quando você toma um strike, você pode recorrer. O YouTube te dá essa opção, porque às vezes o robô erra. Assim, raramente ele erra, mas às vezes ele erra. E quando ele erra, você tem essa opção de recorrer. E tem o e-mail lá da pessoa que deu o strike, né? Porque muitas vezes acaba sendo um manual. É uma função que um humano vai lá ver... É porque o robô alerta, né? E alguém decide. O robô alerta. E alguém já dá um tiquinho lá. Ok, vou dar o strike. E aí, no caso, eu tive uma sorte muito grande de ligar lá para o pessoal da emissora, explicar a situação. E ele super... O rapaz que me entendeu super gentil, falou, olha, não faça mais isso. Você acabou caindo num esquema do robô e tal, não sei o quê. Vou tirar seu strike para você continuar fazendo seu trabalho e tal. E hoje, inclusive, essa pessoa virou uma fonte minha, né? A pessoa... Tudo tem lado bom. Virou amigo. E aí, uma última dica que a gente quer deixar aqui é em relação... A gente falou de imagem, a gente falou de vídeo no YouTube. De conteúdos delicados. De conteúdos. E agora, áudio. Poxa, a gente sempre quer colocar, dar um chance, colocar uma musiquinha. A gente quer ter sons e tal, né? Para dar aquele up. Aquela vida, né? entretenimento e tudo mais para os nossos alunos. Então, o que acontece? Tudo acontece aqui, ó, no nosso canal do YouTube. Se você entrar em estúdio.youtube.com, é lá onde toda a mágica dos nossos vídeos, todo o gerenciamento... Quando você ativa o seu canal. quando você ativa o seu canal, está tudo lá, né? Tem toda essa ativação. No menu esquerdo aí, na lateral esquerda do estúdio.edu.com, você tem aí o painel que você vê todos os dados, quanto tempo as pessoas estão ficando no seu vídeo, os picos do vídeo, é muito interessante a gente mostrar. A gente estuda isso o tempo inteiro aqui. A gente estuda, e inclusive, é até legal um dia a gente fazer isso com o Diego para ele mostrar, dar umas ideias. quando o vídeo não engaja também, a gente olha lá onde é que começou a desengajar. estatísticas, conteúdos, as playlists, os comentários e tudo mais. Então, aqui você gerencia realmente tudo aqui nessa lateral, né? E aí, Samara, eu queria te mostrar, porque muita gente não sabe que a gente tem uma super biblioteca de áudio aqui, que eu dou aqui nela. Já disponibilizada pelo próprio YouTube. Pelo YouTube, quer dizer, está liberado esse áudio aqui que tem aqui, está liberado para você usar. E aí, você também pode filtrar aqui, se você vem aqui, você pode filtrar. Gente, hip hop, já curti isso. Você pode filtrar aqui, então, todas essas músicas aqui, eu posso baixar e colocar. Você vai ficar sem áudio agora porque você está conectada na tela, mas, olha lá, está tocando aqui no computador dela, estou ouvindo. Está tocando e tem vários tipos aqui, você pode pesquisar pesquisar por artista, por tempo e o tipo de licença aqui. E aí, ele vai, olha aqui, ele já tem até, se tem uma licença liberada, está vendo, que é áudio do YouTube, você já pode aqui baixar para colocar na sua música. essas todas as recentes, tudo de agosto. É isso que eu estou te falando, porque também é interesse dos autores disponibilizar conteúdo aberto para as pessoas utilizarem até para eles terem a divulgação do trabalho deles. Não sabia. Entende? Então, aqui na lateral, você vê aqui do menu do estúdio e aí você pode usar esses áudios para o seu vídeo. Inclusive, efeitos sonoros, tá, Samara? Isso é bem legal. o Diego tem vários. Aqui, tá vendo? Efeitos sonoros aqui, ó. É, o Diego tem vários aqui. O Diego tem vários. Você acha que ele pega isso na hora? Não, já está tudo ali, esquematizado. Então, você pode vir aqui, Kids Play, e aí vai ter a musiquinha, vai ter, né, o som. E para cada cliente, para cada canal, é um somzinho, né, Tem as suas características também, né? aí é o direito criativo, você constrói aquilo que você acha que vai ser mais adequado, para a proposta, né? Aqui a gente tem um esquema que a gente põe em tempo real, aqui, ó. Aí, ó, é, é. Entendeu? Essa é toda hora. Toda hora a gente leva, ó, eu aqui com a Samara, ó. E aí a gente vai adaptando a cada projeto, né? E é muito curioso, porque você também tem, você tem que ter essa criatividade, mas também tem que ter bom senso e não usar sempre, porque às vezes também fica muito cansativo no conteúdo, né? Dependendo da forma como você está fazendo, então pode desfocar a atenção também. Tudo isso tem que ser pensado por isso que se você olhar na biblioteca, você vê aí que tem categorias, tem, quer ver? Coloca ali, vai ali em músicas gratuitas, Carlos, ali, ó. Músicas gratuitas, vamos lá em músicas, ó, na abelha, ali, ó, são três abelhas. Você está vendo? Tem o gênero, tem a duração também, para não ficar muito longo. Você também pode usar mais de uma no mesmo vídeo, né? Aí, ó. E ali tem sempre a forma da licença, né? Se a licença, se você precisa dar crédito, se você não precisa, a maioria não precisa. tipo de licença. A maioria você só baixa, coloca no vídeo, o YouTube vai ouvir, tá, ok, liberado, ele também não gera punição. Nenhum conteúdo que está aí gera punição, então é bem bacana. A lista está vendo ali, ó. Então ninguém toma strikes. Na verdade está liberado, é uma curadoria do próprio YouTube, né? Entendi. Os autores também oferecem, a plataforma compra o direito de uso, né? E aí é tranquilo. É, aqui, ó, tem esses efeitos sonoros que a gente estava falando na abinha aqui. E aí, Samara, você pode construir a sua própria trilha aqui, ó. Eu já escolhi a minha factory background. Que aí você pode ir colocando as estrelinhas. Já pode colocar lá da fábrica. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você pode vir... Vai lá em efeitos sonoros. É, você pode vir aqui e vai colocando tudo com estrelinha. Na estrelinha. Olha lá, factory background. Que era essa aí. E aí você vai colocando e aí ela vem pra cá com estrela e você vai criando o seu próprio banco de áudio pra o que você precisar. Liberado, sem tomar strikes. Sem tomar strikes, sem nada. Então, assim, Samara, eu acho que foi bem completo aí o que a gente trouxe, né? De ideias pra você, pra que você tenha conteúdo autoral e de qualidade. E sem problemas com direitos autorais no YouTube, porque a gente quer te ver no YouTube também. Se você curtiu, compartilha aí o vídeo com os amigos, pra quem também tá gravando aula. Tá bom? Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.